A curvina é boa cara, eu falei que ia sair a última do vídeo aí ó, essa é a terceira André? É, aí, espetáculo aí ó, olha que espetáculo, parabéns esquina de que André? Camarãozinho da lagoa, da nossa lagoa, canzol, imitação do Gama Gats, é, tamanhozinho mais ou menos 14, aí espetáculo o tamanhozinho da curvina, curvina boa, acaba de sair aqui, bacana, e é isso ó, A gente tá aqui, continua lá o avião lá ó, toma aqui, saindo os peixinhos ó, Olá amigos do canal do Pescador Solitário, tragam as crianças pra sala, vai começar a aventura, Bom, pescaria no avião, a maioria do pessoal que é da região dos lagos, e que vem pra região dos lagos, passam ali por São Pedro da Aldeia, e vem um caça da marinha na praia né, Nós pescamos atrás desse caça, fui convidado pelos meus amigos aí, Andrezão, Eu não acreditei muito que fosse dar peixe lá, mas apareceu realmente a curvina, E a brincadeira foi legal, vou botar esse vídeo pra vocês aí, que prova, prova, Que em qualquer lugar dessa lagoa aí dá peixe, dá pescaria, tá? Vamos lá pra mais essa aventura aí, avião, aqui perto de São Pedro, Fiquem aí, que vão ver logo depois dos abraços do canal, Essa pescaria maravilhosa, pertinho, pertinho, acesso pra toda a família, Vamos lá, galera que curte aí do Instagram, que pede também nos comentários dos meus vídeos aí, Jonathan Carvalho, forte abraço meu amigo Jonathan, Henrique Cardoso e família, Pedro Henrique, Isabela e sua esposa Patrícia, De Campo dos Goitacazes, forte abraço família, que Deus abençoe, Rafael Motoboy, de Campo dos Goitacazes, Campos aí, comparecendo, Forte abraço aí, Rafael, Adriano Nascimento, do meu Instagram, Sua esposa Cristina e Mateus, Forte abraço aí, não esqueci do abraço de vocês, E pra terminar, Douglas Willian, Douglas Willian e os pescadores de Teresópolis, Região Serrana aí, comparecendo, aí no canal do Pescador Solitário, Fiquem aí, vamos pras curvinas, aqui pertinho, Lagoa de Araruama, em São Pedro da Aldeia, Logo atrás dos Caça da Marinha, Fiquem com Deus, alegria no coração, Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Já deu pra ver onde vai ser a pescaria hoje, né Já deu pra sentir o drama, né Ó O Andrezão tá aqui Quintal de casa, André Cara, aqui é o meu paraíso, o meu quintal de casa Quem quiser pegar peixinho, na tranquilidade, só vim, vem com a gente Ó Vem pro nosso mundo Avião Avião da Marinha aqui Beira da Lagoa Orla de São Pedro da Aldeia Perto da entrada aqui Da cidade E é isso Vamos pescar aqui, ó Logo aqui Vamos ver o que que sai aí Brincadeirazinha de leve Eu e Andrezão Pra relaxar domingão Perto de casa Vamos ver Espero que saia peixe Pra botar um vídeo bacana aí Pra vocês aí Show Qual a isca, André Camarãozinho Camarãozinho da Lagoa Ó, rapaziada Primeiro arremesso do André Vai começar a brincadeira Ainda tá de dia O sol tá quase morrendo lá, ó E é isso Pescaria no quintal da casa do André Quatro varas armadas Vara Bora Três metros e noventa Vara da Marinha dos Esportes Cem por cento grafite XT-4000 XT-6000 É isso Vamos ver o que que sai aí Muita ação Sol Morrendo lá atrás Varinha batendo no Andrezão Aqui, ó A minha batendo lá Tá batendo aí, André? Cara Só falta levar, hein Ó Olha que coisa linda É o bordo sol aqui em São Pedro da Aldeia, ó O peixe tá chegando, hein Bateu firme aqui Aqui Aqui, a varinha batendo, ó A varinha batendo, ó Aí André, tá nessa aqui, André Bota... Eu quero um peixe Nesse pôr do sol, olha lá Coisa linda Ó, tô rezando que seja peixe Pra gente pegar aqui com esse pôr do sol, né André? Poxa, seria maravilhoso Tá batendo nas quatro varinhas Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso aí Andrezão? Tá pegando, ó Aí, Alex, ó Aí, moleque Aí, saiu a primeira aí, ó Aí, tá bonitinha aí a curvina aí, pô Tá, mãe Pode dizer que no helicóptero aqui não sai aí, ó A bicha aí, ó Bonita, ó o tamanho da curvina E saiu uma albarana de quebra aqui, ó Ainda saiu uma albaraninha Aí, ó Bota pra vida aí Ó, do ladinho Que isso d'água, rapaz Vai perder a curvina aí, ó É, arruma as outras gravadinhas ali Saiu aí Vamos ver se sai mais alguma coisa aí O que é isso aí Andrezão? Mais uma, hein Tá chegando O Balim? Outra? Ah, moleque Fala pra terra ou curvina? Curvina Aí Curvina meia amarela Outra curvinota Aí Andrezão, mais uma Tá saindo devagarzinho, né Amarelinha, né Bonita Curvininha aí, ó Mais uma Mais umazinha, pra brincadeira Só dá Andrezão, hein É assim, olha lá a minha riu Segura aqui Que isso, gente Rapaz, a vara riu aqui, ó É na hora aqui, ó Saiu? Saiu não Tá vindo alguma coisa aqui, Andrezão Tá vindo alguma coisa aqui O peixe começou a bater Olha o que que tá vindo aqui, hein Agora que o peixe começou, hein Olha ela aí, ó Chegando aí, ó Olha aí Eita É a velocidade máxima Olha aí Olha aí, André Eita Vai pra vida logo Pera aí Agora o peixinho tá Vai pra vida É o barana aqui, ó Vai lá, menina Vai pra vida Vai lá, vai Vai lá, vai Vai pra vida Foi pra vida O peixe começou agora, hein Valeu, Andrezão Que força, hein Ó Andrezão novamente Pisquinha de camarão Esse cara tá demais, cara Só dá ele Eu e Carlinho É o barana, né, Carlinho Tá vindo Tá vindo Aí, que isso O barana O barana Ó Né, não Curvina é boa, cara Eu falei que essa aí é a última Do vídeo, aí, ó Essa é a terceira, André É, aí Espetáculo aí, ó Ó que espetáculo Que legal Parabéns, esquinha de que, André? Camarãozinho da Lagoa Da nossa Lagoa Anzol Imitação do Gama Gatos É Tamanhozinho mais ou menos 14 Aí, espetáculo O tamanhozinho da Curvina Curvina é boa Acaba de sair aqui Bacana E é isso, ó A gente tá aqui Continua lá o avião, lá, ó Toma aqui Saindo os peixinhos, ó Ó Bateu na de Carlinho Carlinho correndo, ó Aí, Carlinho Afrouxou, hein, Carlinho Ó, Carlinho aí, ó Ficou, Carlinho? Ficou, não Então, é isso, ó Saindo os peixinhos aí Essa foi a que o André pegou agora, ó Bonita E é isso Aqui, olha lá Segura aqui, André Pô, quase bate aqui também Tá começando a virar festa, hein Valeu, André Bom Valeu a brincadeira Se despedindo A gente tá Saindo aqui agora Foi uma brincadeirazinha rápida Mas valeu Pra mostrar que aqui na Lagoa Tem curvina Tem peixe Perdi um agora Grande, arrebentou aí Vamos nessa Andrézão Maravilha, valeu Até a próxima Carlinho Valeu Valeu, galera E é isso Da próxima vai dar mais peixe Essa é só a primeira Da nossa pescaria aqui, ó Perto do avião Aqui da base, ó Vamos nessa Até a próxima Tchau